Bom dia, meus lindos. Tudo bem com vocês? Comigo também tá tudo bem. Eu tô passando aqui pra dar uma notícia pra vocês. Já saiu um site de fofoca, mas como eu não tenho assessoria de imprensa, eu vou vir falar aqui pra vocês. Eu e a Jojo, a gente não tá mais junto. A gente decidiu botar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi uma relação boa até determinado momento. Mas como eu fiz, eu me expus, saí como errado, pro bem dela, mas eu não estava errado. Foi uma atitude rápida, porém foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo, que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação. Então, nessa situação que eu me senti traído, gerou outra reação. E eu já vim alertando a Jojo várias vezes, várias vezes, e ela nada, nada, nada. Então, eu resolvi tomar essa atitude. Mas foi com uma dor no coração gigantesca.